Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim mostrar aqui a organização que eu culto logo mais à noite na igreja Batista Independente de Colírio de Mato Grosso. Logo mais à noite estaremos aqui louvando e agradecendo o Senhor com mais um ano que se finda e ceando com os irmãos. Eu vou mostrar para vocês como que está ficando. Vai ficar tudo muito lindo. Aqui vai ser onde vamos jantar, aquelas mesas é onde vai pôr a comida que depois eu vou filmar para vocês à noite. Espaço. Agora está sol, sabe? Vamos ver se dá para ver, olha que lindo. Estourou o Z ali, agora é minha e foi comprar outro. Lindo. Preparando com muito amor para logo mais à noite o grande culto. Nove e meia, 21h30 e às meia-noite a gente vai ceiar com os irmãos da igreja e vim aqui para baixo para a gente comer. Desse ângulo aqui, lá dentro da igreja, o povo está ensaiando louvor para a noite, né? Para cantar. Bonito, né? Lindo, lindo. Feliz ano novo. Que lindo, que perfeição. Tem uma tomada. Esse aqui vai ser ligado, né? A noite para ficar as luzinhas piscando. Vamos lá. Essa torta de pão não vai sobrar nem para os cachorros, hein? Nem os cachorros vão querer, né? Vai sobrar. Cachorro que lute. Hum, que cheiro, hein? Ah, é mesmo, esqueci. Vou beber todinha essa coca hoje. É boa. Oh! Que mesa linda. Esa das frutas. Olha só. É boa. É boa. Tchau. 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 É boa. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti